Um assunto que está em pauta nas escolas da rede pública estadual de ensino é a educação financeira. A iniciativa que faz parte do currículo nas escolas que adotaram o ensino médio em tempo integral contribui com a formação empreendedora dos estudantes. A atenção é para um universo de possibilidades que pode ser construído e explorado ao longo da vida. Nessa escola estadual do bairro Grande do Queza, em Governador Valadares, que trabalha com o ensino médio em tempo integral, disciplinas que compõem o projeto Jovem Empreendedor são aplicadas semanalmente. São aulas de educação financeira, introdução ao mundo do trabalho, projeto de vida e o clube do protagonismo, com o jornal EMTI, Ensino Médio Tempo Integral. Esses alunos encontram na escola um ambiente favorável que pode inclusive melhorar e melhora de maneira efetiva até a questão financeira, porque a partir dos ensinamentos que eles têm aqui, eles conseguiam, como foi o caso do João Vitor, ele conseguiu abrir sua loja online e melhorar sua qualidade de vida, uma vez que melhorou também a questão financeira. No total, 180 alunos do primeiro ao segundo ano participam do projeto implementado pelo governo do estado desde 2022. A proposta é que a partir do ano que vem, turmas do terceiro ano também façam parte. Minas Gerais optou por esse projeto para trabalhar com o EMTI, para dar mais oportunidade ao aluno, porque nós trabalhamos no ensino médio com as disciplinas da educação geral e trabalhamos com as disciplinas que são direcionadas para o projeto de vida, são as eletivas que preparam o nosso jovem, o nosso estudante para o mundo do trabalho. Não só para continuar os estudos, mas para desenvolver o seu sonho. Em cada área, eles aprendem a trabalhar alguma coisa que o direciona para a realização dos seus sonhos. Dentro da disciplina de projeto de vida, por exemplo, eles aprendem a se conhecer, a conhecer o mercado, a conhecer onde eles estão inseridos e a enxergar até onde eles podem ir com esse projeto, que tipo de projeto eles podem realizar, qual a força que ele tem. Das salas de aula, direto para o mercado de trabalho, e olha que aqui ninguém ainda nem concluiu o ensino médio. Esses alunos do primeiro e do segundo ano não desperdiçaram tempo e nem mesmo conhecimento aprendido durante essas aulas e já resolveram tirar os sonhos do papel, empreenderam. Hoje eu sou o dono da Merak Outfit, ela é uma loja online de roupas streetwear aqui de GV. A gente vai começar a entregar para fora também, mas essa loja foi onde eu consegui aprimorar meus conhecimentos, colocar em prática tudo o que eu aprendi aqui, junto com os meus colegas. O negócio criado por João Vitor tem dado tão certo que a empresa vem sendo ampliada e precisou de reforços. Cada um cuida de uma área específica. A de divulgação por meio das redes sociais e site, o modelo, o administrativo. Todos os colegas de sala e de estudos. Primeiramente foi o planejamento. A gente sempre tem que ter um planejamento de tudo o que a gente vai fazer. Eu tinha vontade, mas não tinha planejamento nenhum. E eu aprendi a ter esse planejamento que me orientou, assim por dizer, a fazer tudo o que eu fiz e está onde eu estou agora. E para um sonho despertado em sala de aula, cultivado com apoio e incentivo, o céu é o limite. Eu já tinha curiosidade, interesse, só que faltava um incentivo, uma credibilidade também, que eu também não acreditava muito em mim para fazer essas coisas. E ele me incentivou e me ajuda até hoje a fazer tudo o que eu faço. Ah, eu nunca me enxerguei como modelo, mas um dia eu já não cheguei com esse projeto, eu observei e ele veio brincando na pracinha comigo do Nath, tirando umas fotos. Aí ele foi, eu falei, que é isso? Ele, ah, está precisando de um modelo para a minha loja. Aí ele tirou uma foto boa, aí tipo, ele falou assim, você é meu modelo. Aí eu falei, ah, vamos embora. Ele falou que eu tinha carisma, como sou amigo de todo mundo, abraço e a ideia. Nessa que ele tirou uma foto, todo mundo gostou. Aí foi antes que eu passei, todo mundo fica, ô modelo, ô modelo, ô modelo. Aí eu fico procurando. Aí chegou tudo nisso, aí eu falei, ah, por que não ser o modelo do Jão? E eu comecei com isso, a partir das aulas, aí eu chamei ela, ela entrou comigo, aí veio o Lucas também, que não está aqui agora, o Daniel também, que me ajuda muito. E assim foi indo, foi crescendo.